Fica ali o Matias, pra primeira disputa de bola, sumiu a bola, tá valendo, tá valendo a NBB Caixa, direto de Fortaleza. Basquete cearense, Imoji das Cruzes. Vai para o Matias, o Swalinson tá aqui na área esquerda, passa lá embaixo no Cauê de novo, o Swalinson pra três. Olha o Rachão, de longe, traz um airball, ele volta, tenta a segunda chance, procura a falta, não acontece, mas os pontos válidos, a bola deu uma escapadinha da mão esquerda dele ali, né, Dedé? O Mogi também, a torcida mogiana, a torcida cearense, todo mundo junto aqui, confraternizando e torcendo pelo seu time. Boa bola no Swalinson, que faz a primeira dunk do jogo. Um cara ousado, ele ia pra sexta e não tinha medo em tempo nenhum, então você vê que o moleque vai virar quando ele tem essa personalidade de realmente chegar no final do jogo e meter uma bola de três e ganhar o jogo. E mais do que isso, na bola anterior ele arremessou pra três, a bola não caiu, ele pediu de volta, essa saída de quadro, todo técnico fala, o perfeito é você realmente ter essa bola fácil, né? E o basquete cearense contra a Brasília já conseguiu fazer isso e já mostra que vem com essa proposta aí pra esse próximo jogo. André Gois, Gruber vai pra dentro do Cauê procurando um smash, Lessa pra três! Excelente bola do Gruber, né? Ele teve uma visão do lado contrário da quadra ali, caiu no poste baixo pra jogar, achando o Lessa do outro lado um excelente arremesso de três pontos. Time um pouco mais dinâmico, um time um pouco mais aberto pra esse chute de três pontos. Olha o Davis tentando a finta por ali, saiu com o Alex, tem tempo, 20 segundos, ele queima de fora! Fuzaro, tá com o pé em cima da linha ali, vem o Lessa de novo na infiltração, abriu espaço, ele foi pra dentro, tapete vermelho pra ele, mais dois pontos para a Mogi. São as visões diferentes do jogo, né? Alex contra o Gois, girou, tirou dois, abriu legal, hein? Bright pra três! Davis já parte lá pro backdoor, já vai pra ala direita, vem o Rashawn pra três! O Gois tá marcado pelo Rashawn, Gruber vai em cima aqui do Alex, girou de um lado, saiu do outro, tentou o arremesso, cai a bola depois de chorar, Vanna Araújo. Alcino Melo também conosco, James Douglas também participando com a gente. E ele hoje, ele assumiu muito essa parte de pontuador da equipe, tem feito excelentes jogos aí, o Rashawn tá jogando o fino do basquete. Eu não posso... Hoje eu tô com a cabeça voada aqui, mas eu já entro aqui no eixo, já entro no eixo. Quem tá jogando tá aí na tela, ó. 25 para o basquete cearense, 19 para o Mogi. Estamos no segundo período, 5 minutos e 40 pro intervalo. Passo picado do Rashawn, linda bola para o Vinícius! Que joga com o nome Vinícius na camisa em homenagem ao seu moleque. André Gois em flutuação com liberdade, bota mais dois na conta também, sai vibrando. Grande marcado, é bom pivô, experiente já, né? É, experiente, experiente. Lá embaixo o André Gois subiu, procurou contato, só os dois pontos mesmo no quadradinho. Tá bom demais pro time do Mogi. Rashawn 11 pontos, Danilo Fuzaro tem 9, são os principais cestinhas da partida. Paranhos 6 rebotes e o Davis com 3. Mais uma bola de longa distância agora do Fabrício. E o Brett conseguiu agora converter essa bola de 2 pontos. E o Alex, acho que foi um sprayzinho mesmo porque ele tá andando, né? É, é a cânfora. Lucas na marcação, o gringo vai pra dentro do garoto, o Alex tenta sair do André Gois, procura a área pintada, saiu, rachar 1 pra 3. Não quis chutar, tem tempo pra trabalhar. Tem 18 segundos ainda, Suálisson livre, saiu do André, passe de costas, perde a bola o Marcão, perde a bola o time do Basquete Cearense. Contra-ataque, vai lá embaixo, o Lucas! Começa a não cair a bola do Basquete Cearense, acelerado o André Gois, Lucas de novo. Olha o Paranhos! É exatamente isso, o time do Mogi, muito um erro no ataque lá, um passe do Soálisson pro Marcão, que o Marcão acabou perdendo a bola. Um contra-ataque com uma bandeja linda do Lucas. 7, 28, lá vem o rachar 1 de novo. Sai da jogada, Davis ali, que tenta infiltração, o Alex, ela cai! Defesa, defesa, pede a galera, 8 pontos pro Alex, Fabrício pra 3. É bom, chama a galera, compartilha essa nossa transmissão no seu Facebook, pra galera chegar e acompanhar com a gente. Falta é a sexta, a sexta é a falta! Rachal, o Neuro Estepe tentou arremessar, não deu. Alex girou, de novo o Rachal. Atenção, cai a bola pra 2 pontos, ele pisou na linha. Tudo pegado lá também. Transmissão de Guilherme Maia, a voz do NBB. Com o Ricardo Bugarelli e Giovanna Terezinho no Cauê, pra 3! 47 a 47 pontos, a vantagem do basquete cearense. André Góes na cabeça do Garrafão, pra 2. Rola do Mogi, tem jogo, muito jogo. 3 e 20. Pra terminar o terceiro, quarto. Que lindo crossover do Danilo, a falta é a sexta, a sexta é a falta! André Góes, sai com o Danilo, primeira linha de marcação já foi, vem voltando o Davis. Bola pra 3! Lucas de novo! Que personalidade! Pela terceira vez no jogo, liderando o placar do time paulista. Bola lá embaixo de novo, vem bem pra mais 2 pontos o Matias, pontos importantes lá embaixo do pivôzão. 2 e 24, teremos um quarto período daqueles. Rouba a bola o Bright! Suálição não fica com ela, mas o rebote é de novo na segunda bola do Matias. Bright, Davis, tirou pra 3! Ei! No caso dos armadores também, né? Os dois estão fora, os principais condutores, os principais que armam as jogadas, que organizam o time, estão de fora. Então o time acaba se perdendo um pouco dentro disso daí. Vocês estavam falando sobre a quantidade de erros do Mogi, né? E o time é o sétimo melhor na Liga, né? Saiu pra 3 de novo, hein? Não cai. Volta nele, outra chance, mais uma aposta de bola. Davis, pra 3! Bang, bang, bang! Perdeu uma bola de fora ali o basquete serenense, mas teve a segunda chance outra vez. Matias lá embaixo! Passe extra para a Suálição! Nesse último tempo, né, que os técnicos tiveram entre o terceiro e o último quarto, o Daniel Russo pediu pro Rachal marcar. André Góes sai de novo na resposta rápida com o Gruber. Gruber lá dentro! Procura a área pintada pra conferir mais dois. Se o basquete serenense continuar tendo essa outra bola, essa segunda bola, fica muito difícil pro Mogi buscar. André pra 3... Caiu! André Góes, faz bem o bloqueio, Gruber. Vai pra dentro, tapete vermelho para o André Góes! Fazendo o jogo pra 5 pontos e é... Vai lá, o Guerrinha muito experiente, muito... Opa, que tocasso não! Tem falta, tem falta, tem falta, tem falta, tem falta. Tem falta? André Góes. Subiu contra 2, contestadaço, Paranhos, a falta é a sexta, a sexta é a falta! Rebote do Paranhos, hein? Olha aí, falta um então pro recorde. Olha o Gruber! Gruber, 7 segundos pra você, Gruber. Contra o Cauê. Sai dela! André! Fabrício no estouro! Gruber, evita o roubo. 6 segundos, André Góes. Vai tentar a infiltração, arremessa no limite! Swalisson. Ih, tá demorando muito, hein? Davis, 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 invadiu, subiu legal, botou lá dentro, na bola de segurança, procurou contato, não teve falta. O Lessa aí já coloca praticamente pra 4 pontos, fica bem difícil pro basquete cearense agora. Bola ainda em jogo, 0.8, briga ali o Lessa.